E aí pessoal, aqui é o NERDB. Continuando aqui com a nossa série de Life is Strange. Bom, no episódio passado a gente veio aqui encontrar com o Warrior pra pegar a foto pra poder viajar no tempo e tentar consertar tudo de novo, né? A gente falou ali a verdade da Rachel pro Frank. Teve uns acontecimentos aqui com o próprio Warrior também, né? E vamos lá, a gente ficou bem informado sobre o que tá acontecendo, né? Welcome to the end of the world, ladies. We got no time for this shit. Come on, Max. Chloe! Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me, too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's gonna say what we wanted to do to Rachel. Let's go. Now. Chloe, wait! Listen! I can walk and listen, okay? Stop and listen for once! Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna... You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right. He won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit! Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. Now, excuse me. I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Nathan is dead. And you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because... I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Chloe. Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went through to get back here. But I couldn't let you die. You brought me back here and I can't lose you again. I won't. Max, I'm... I'm so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nobody, especially you, should have to go through that. I... Now we have to stop Jefferson. With one bullet. No. Not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm going to do is just break it over and over again. I know how this is going to turn out and... I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? I fucked up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? I was able to go back in time... To the last day William was alive. I stopped him from leaving, but... But you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You... You were completely paralyzed. And... You were in pain. You were slowly dying and... You... You asked me to... End your life. I did. For you... I... I didn't want you to suffer in any other timeline or reality. I... I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max... That must have been... That must have been awful for you. I'm... I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen. And as usual, I messed everything up. And... I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's... That's why you should come with me. So we can stay together. And stay alive. I hear you, Max. But... Do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us. And he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the darkroom, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you. But I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything. Including that Victoria is in danger. Okay. You've been there so much. I... I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So, listen. In a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David. And we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. And we'll see you next time. We'll be right back. We'll be right back. O que é isso? Chloe! Eu vejo que o Max é de volta, então como foi o seu tempo, cara? Calma! Oh, você está vivo! Você está vivo! A dois de nós! Eu fiz muito pra trazer você de volta, Chloe. Isso funcionou, na verdade funcionou! Você está com me de novo. Parece que até o fato não quer nos separar. E... Eu viajamos por várias realidades, apenas para salvar a minha desculpa de volta e volta e volta e... Eu espero que seja valido, mas... Eu não me culpo você por querer me sair da sua vida, depois de todo o meu drama. Vamos lá! Eu sou o drama oficial reino e reino de Arcadia Bay esta semana. Olha só o que os meus poderes causaram, em apenas um tempo curto. Eu não sou ninguém. Você é um Max fucking Caulfield, time warrior. Mesmo se você não fosse, você é gentil e caro, ninguém poderia ter uma melhor vida. Ninguém. Você não pediu para isso acontecer, mas isso foi. Você precisa acertar o quão incrível você é. Talvez eu o seu poder subconsciente. Eu sempre quis que minha vida seja especial. Uma aventura. Mas não sem você. E isso não aconteceu antes de eu voltar aqui. Então, sem você, meus poderes não existiam. E por qualquer motivo científico, místico que nós nunca vamos descobrir, nós éramos que se juntamos neste momento exacto em história. Eu tenho que pensar que Rachel estava em algum lugar atrás das escolas, lutando pela justiça. Eu gostaria de pensar isso também. Nós todos nos amamos Rachel Amber. Agora, diga-me tudo o que aconteceu. Você lembra, certo? Bem, nós... Nós deixamos a partida e nos garantizamos que Jefferson não conseguiu encontrar. Por uma vez eu estava feliz que eu morri em uma fortuna verdadeira. Quando a estombe se tornou loucada e você disse que estaríamos seguros na luz da luz. Chloe, olhe. A estombe está mais maior agora. E está chegando mais perto. Eu não posso acreditar que isso é real. Isso está acontecendo por causa de mim. Não deixe de terminar se caando, ok? Nós já pagamos 22 pontos nomás. Ah, olhe para isso. Olha o monstro. Quem sabe? Isso poderia ser a revenção de Rachel. A nossa revenção. O Messias está fora da caminho do tornado. Vamos! Come on! Chloe... I've got your back, Max. Whoa! Alfred Hitchcock famously called film, Little Pieces of Time. I'm back in class. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory... I have to listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the same condition in black and white? I'm stuck in a loop of time? Anybody? Bueller... Daniel, R.A.C.L.D. Don't go to the scene. Look at the scene again. Look at the scene again. She saw the humanity's torture. Wait. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Seriously, though. I could frame anyone of you in a dark corner... and capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. I'm sorry, Kate. I'm not yet, you bastard. I'm sorry. I'm sorry, Kate. I'm sorry. I'm not looking for the message. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Enfim Caso não fosse eu perdi Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas fotos Que eu não vi ainda Não, o capítulo é errado Bom cara, eu já fiz Perder a noção de qual Foto eu tô, né Enfim, se eu ver algum desses aí Eu tento tirar Creio que esse do armário seja agora Assim que eu sair da sala Bom, mais mensagens aqui Da Joyce, a mãe da Chloe, né Do faxineiro Samuel Oi? Caramba, velho O que foi que aconteceu com o tempo, mano? Como assim, recebi a mensagem do cachorro É, pelo visto aqui De novo aconteceu merdas um tempo, né Vamos ver aqui mais detalhadamente O que foi que aconteceu Ué, isso aqui é passarinho? Aquele sangue todo era de passarinho morto Eu acho que era Enfim Já olhei aqui Eu olhei aqui O que tinha que olhar na sala Não, deixa eu só ver essa foto aqui Caraca, tá tudo mudado, mano Aqui tinha a foto de um pé grande Se eu não me engano Olha isso, cara Nossa, mano Tá tudo mudado Eu vejo você, Max Caulfield Não até mesmo pense De deixar aqui Até que falamos sobre sua entrada Eu só queria saber Se você gostaria de gastar o resto da sua vida Em meu escuro Sua espécie me inspirou muito E nós podemos ser tão felizes Seus juntos Quem precisa de selfies Quando eu posso dar você portraiture? Não tem jeito de dizer isso Não tem jeito Kaelin, só tem a opção merda aqui, velho Eu estava sonhando do dia Quando você finalmente me diria Eu amo você, Sr. Jefferson Fala-me, Mark Nós precisamos jogar Ketch-up Em todo o tempo Que nós Há gastado Que merda Foi isso que aconteceu, velho Nem eu, Max Caraca Cara, eu não sei Sei lá, velho Mas tem alguma coisa Pegando pesado com a Max Não sei se é entidade Se alguns poderes dela Certo Enfim Ih, rapaz Só ver aqui, né Porque como está tudo mudado Eu quero ver se Mudou mais alguma coisa aqui Toma aí Tá tudo em branco Vamos lá falar com a Kate Hey, Kate Matt How could you let me Jump off a roof You were the only person I trusted here But you never really Listened to me Now I'm never going to heaven Instead You've stuck me in hell Alone forever No Kate I was only trying to save you Bom, tentei de novo aqui, né Ver se alguma coisa acontecia Vou voltar, né Mapa Ué, eu acho que o mapa não mudou, não Ué, eu vou ficar no loop finito agora Será que eu tenho que entrar numa porta específica? Não aparece nada marcado no mapa Bora tentar entrar no da Kate de novo Depois a gente tenta entrar no nosso Isso que é uma banheira, né Eu acho que não Vamos entrar na nossa porta mesmo Opa, chave Chave do que? Bom, se tiver alguma porta trancada, né Não sei se mostra Tipo destrancar, uma opção, né Vamos tentar entrar no nosso quarto mesmo Tô perdidão, cara Nada, mano, nada Não sei se a Max disse na legenda, né Não prestei atenção Tentando dar vitória Será que eu vou ter que estar em um por um, cara Encontrar algo Já encontrei a chave, Max E agora? E é sempre pro mesmo canto Ops, eu vou fazer um corte aqui Até achar alguma coisa que aconteça aqui, né Daqui a pouco eu volto Beleza Mudou aqui um pouco o cenário Quando eu entrei nessa porta aqui Se não me engano é da Se não me engano é da Deixa eu ver aqui de quem era Da Dana Eu não sabia que era dela, mas não lembrava o nome Bom, a Max mudou de roupa, né Tá com a roupa da Rachel E o corredor E o corredor tá com um monte de cartaz, né Eu perdi a chave, inclusive Não tem mais nada na mesa Deixa eu ver se Entrando no nosso agora dá certo Ou então pode estar na sequência, velho Foi primeiro a Rachel Depois a Kate A da Kate É aqui mesmo Deixa eu ver A Kate Não Mas depois era a Vitória Cara, nada adianta aqui, velho Tá aqui de um por um mesmo Deixa eu ver se não tem outra chave lá Tem não Ops, eu vou tentar aqui de novo, né De uma por uma Até achar alguma coisa Deixa eu ver Vai, 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 vai Aí, aconteceu Finalmente Também tá no quarto da Vitória, né Já que a gente tá com ela Aê E agora Entrando no nosso Vamos lá Cara, o ruim é que eu não sei se Eita porra Ah, era também desses esquilos O pior é que eu não sei se Tem alguma coisa assim Pra olhar no cenário, né Tipo, eu tô passando por aqui Mas não tá aparecendo nenhuma seta Ué É, o O dormitório mudou de canto Enfim, a gente vai entrar aqui no quarto da Matos Pra ver se é aqui É, pelo visto é É, oito , eu tô passando por aqui no quarto da Matos É, oi, oito As eu, oito É, oito Olha só que interessante, capítulo 1 ao contrário. Nossa, mano, esse vídeo aqui tá muito... Nossa, mano, tá muito esquisito, velho. Bom, acho que agora sim dá pra tirar aquela foto. Go Ape. Go Ape, enfim. Tem sms aqui. Nossa, tá ao contrário. O quão difícil é em... Entragar... A porra da... Não, a porra de uma selfie. Nossa, buguei agora. Só dar uma olhadinha aqui. Que eu não quero perder a foto, não. Só dá pra olhar mesmo as pessoas. Tá tudo ao contrário, velho. Menos os números aqui, né? Os cartazes também. Enfim, nem tudo tá ao contrário. Eu acho que eu vou acabar perdendo de qualquer forma. Olha o viado ali. Eu acho que eu perdi, hein? Enfim, vamos prosseguir. Não tentes escutar, Max. Venha por aqui. Deixe-me capturar você. Jovem. Jefferson está caminhando. É sério que nós vamos ter que escapar agora. Eu não vou passar sem ser visto. Agora, você tem que morrer. Eu vou completar os frames que caem agora. Opa, peraí. Estou vendo a luz, mas não estou vendo... O único lugar, Max. Caramba, hein. Max, você era tão puro, tão inocente. Agora, você tem que morrer. Caraca, não estou vendo nada. Está tudo preto aqui. Droga. Nossa, voltei para o começo, velho. Droga. Isso aqui dá para passar aqui de boa. Ah, velho, de novo voltei para o começo. Max, eu estou me ferrando naquela parte ali. Bora, Max. Bora, Max. Você consegue, Max. Cara, não sei. Para mim era para vir aqui, mas não estou conseguindo. Deixa eu ficar escondido aqui mesmo, velho. Beleza. Era bem mais fácil fazer isso. Kate. Kate. Não estou vendo. Boa noite, Blackwell. Eu quero saber para onde eu estou aqui. Dropa o mic no Max Caulfield. Acho que é para os armários ali. Atenção. Eu me enganço de anunciar que um dos seus companhiais de classe. Max, onde está ele? Parabéns! Max, você está sendo certo sobre tudo. Max. Max. Droga. Oh. Mano, quando eu volto no tempo e mesmo você não consigo escapar, é tipo um checkmate. O que? E chate seus amigos fora da vida. Tô demorando aqui um pouquinho, mas pelo menos tô conseguindo. Pony ass, over here. Eu vou cortá-lo aberto, freak. Oh, Max! Garrafa? Oh, não. Bortles. Isso pode ser oito. Entendi! Ei, Max! 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 Eu quero compartilhar com você. Bem, essas não são tão difíceis de encontrar. Agora que o Rachel tá morto, Caraca, o Frank tá todo mundo aqui. Pega, Max. Não sei porque eu tô pegando, mas enfim, eu vou pegar aqui. Oh, tem mais um ali. Se não me engano são cinco, né? É bom. Vou pegar só quatro. Parece que eu vou voltar lá pra pegar a outra. Eu quero que se eu voltasse, pegasse todas as cinco. Dava pra tirar aquela foto, né? Que tem umas garrafas. Ah, não vou fazer isso não. Parece que ainda há botas para encontrar. Ah, Troy. É, faltou algumas garrafas, então vamos continuar. Vamos sentar não, né? Sebe que não tem mais nada pra fazer aqui. Deixa eu sentar. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Play nice, try not to destroy too much of the house And no Chloe and Max Wine tasting session Dad How long will this nightmare go on? I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge You have the same qualities that I loved in Rachel Amber But not Max Max is a fucking child Oh Christ, I know And she never shuts up Does she? I'm so over her hipster bullshit I think everyone at Blackwell is over Max Let's prove it Holy shit, Warren Max is trying to play us both I guess she's not as innocent as she acts Not when she's trying to hook up with both of us I only wanna go ape with you, Chloe Come here Goddamn, you're a sexy bitch Why hang out with Max, huh? Boredom Plus, she's like my personal puppet I hear that Do you want a party? I got a drugstore in my room Oh shit Look at Max spying on us Take a fucking picture, bitch Or take a selfie See, this is how you bust a move, Max No mosh pit for you, shockabrah Damn, Victoria You're a real woman Not a little girl like Max I fucking love your tats, Chloe You're so hot I can't believe it took us so long to hook up Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them Rachel's dead and you're still alive Life is so not fair I wish you would have never come back to Arcadia Bay You're the real storm Bom pessoal Na verdade eu não sei se está perto ou longe do final Mas como eu prefiro dividir o vídeo mesmo Que o próximo fique, sei lá, com 10 minutos talvez Eu prefiro dividir o vídeo já porque está com 32 minutos E eu não quero prolongar muito Porque caso ainda faltar muito Eu não sei, aparentemente está no final Mas eu acho que não tanto Então eu vou deixar para o próximo vídeo mesmo Então eu agradeço a você que assistiu Espero que esteja gostando da série Espero que esteja gostando do vídeo Apesar de, nossa, muitas coisas acontecerem E é, tchau Beijo para vocês, seus lindos E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.